No Natal de 2004, uma onda gigante no Oceano Índio, com bilhões de toneladas de água e velocidades de 800 km por hora, varreu 14 países da costa, matando quase 230 mil pessoas. Quando o tsunami atingiu a costa, ele devastou não somente cidades posteiras da Indonésia, mas também comunidades do sul da Índia, da Tailândia e do Sri Lanka. Diante da tragédia, esses povos imediatamente atribuíram a desgraça, a morte e a destruição à fúria divina, como uma forma de punição. Independente da religião, dos afetados, muçulmanos, hindus e budistas, foi mais simples e conveniente para os seus líderes apresentar uma causa sobrenatural para a tragédia do que recorrer à natureza. O naturalismo é um princípio filosófico fundamental da ciência, que remonta aos pensadores pré-socráticos e é por meio dele que você vai compreender por que a explicação de todos os fenômenos naturais deve ser baseada apenas em causas naturais. É esse o tipo de conhecimento que distingue uma pessoa racional de um fanático. E se você quer ter acesso a ele, se inscreva no Verbo Científico, ative seu sininho. Não é possível compreender a fundo a natureza da ciência sem reconhecer o papel do naturalismo, em especial o naturalismo metodológico. Como nós vimos no vídeo anterior, o naturalismo é a base principal para a metodologia científica. É uma posição filosófica implícita que é assumida por todos os cientistas. O conceito de naturalismo, tal como adotado na filosofia da ciência, gira em torno de três termos cruciais. Naturalismo, por si só, e dois adjetivos que podem ser associados a ele, metodológico e filosófico. Naturalismo, neste contexto, é simplesmente a ideia de que o mundo funciona de acordo com leis e processos naturais. O universo tem regras próprias que seguem sempre. Isso implica, para todos os fins práticos, que todo efeito tem uma causa. Agora, o naturalismo tem duas vertentes, a filosófica e a metodológica. O naturalista filosófico é essencialmente um ateu, alguém que acredita que, de fato, o sobrenatural não existe. Essa forma de pensar resulta apenas de considerações filosóficas, ou seja, não científicas. Embora seja perfeitamente razoável, essa é uma posição que pouca gente mantém. E mesmo entre os cientistas, há poucos que a defendem. Então, você pode se perguntar, mas como é que alguém pode ser um cientista e rejeitar o naturalismo filosófico? Simples, o cara pode ser um naturalista metodológico. O naturalismo metodológico está no cerne da ciência, porque ele não vincula o cientista ao ateísmo. Ele simplesmente diz que a ciência não pode investigar o sobrenatural. E se o sobrenatural existir, ele não pode ser útil nas explicações científicas de como o mundo funciona. Em outras palavras, a crença no sobrenatural é uma ideia que está fora da esfera da realidade testável. Note que o naturalismo metodológico não afirma que o sobrenatural não existe. Em vez disso, ele admite, de certa forma, as limitações da ciência em ser capaz de lidar apenas com causas naturais e evidências empíricas. Dessa forma, ele libera a ciência de qualquer vínculo estreito com o pensamento religioso e permite que os cientistas prossigam o seu trabalho independente de suas crenças particulares. Não são só os cientistas que são naturalistas metodológicos. Na verdade, quase todo mundo é. Nós nos comportamos dessa forma na vida cotidiana. Quando seu carro não dá partida, você nunca pensa que é algum poder sobrenatural que está impedindo que ele funcione. Em vez disso, você examina o nível de combustível para ver se há combustível suficiente no tanque. Se o tanque está cheio, daí você passa para uma série de testes adicionais, como, por exemplo, testar a bateria. Ao fazer isso, você está presumindo que existe uma explicação natural do porquê que seu carro não está funcionando. Suponha que você faça todos os testes possíveis e ainda assim não consiga encontrar nada de errado com o carro. Não é por isso que você vai procurar um exorcista ou um xamã. Você vai ligar para o seu mecânico. Você ainda vai manter uma suposição metodologicamente naturalista sobre os carros em geral. E mesmo que você seja um religioso convicto durante todo esse processo, você se comportou como um cientista. Você pensou como um cientista. E o fez pelo mesmo motivo. A única explicação que você aceitou ser concebível foi a natural e não a sobrenatural. Enquanto os líderes religiosos dos países atingidos pelo tsunami tratavam as causas como uma punição divina ou um teste aplicado por alguma inteligência sobrenatural, os geofísicos estudavam os dados de estações sísmicas em todo o mundo. Um gigantesco terremoto centrado no Oceano Índico, a cerca de 160 quilômetros a oeste de Sumatra, foi a causa imediata do tsunami. E a causa do terremoto foi o deslizamento entre duas placas tectônicas no Oceano Índico, o que liberou repentinamente a colossal energia elástica acumulada em uma delas. Então, para reforçar a ideia do naturalismo metodológico, eu repito, a ciência é baseada na suposição de que existem causas naturais e materiais para os fenômenos que nós estudamos. E, portanto, todas as explicações científicas são inerentemente naturalistas. O naturalismo metodológico postula que a natureza é tudo que nós podemos saber, independente de haver ou não coisas sobrenaturais, o que é impossível de saber, por definição. Por exemplo, pode ser considerado que o universo inteiro tenha sido criado em um minuto por uma única força sobrenatural. Essa força teria agido de tal forma que fizesse o universo parecer exatamente como se tivesse evoluído naturalmente ao longo de bilhões de anos. Não há método possível que permita diferir a possibilidade desse universo criado de um universo que evoluiu. Portanto, essa noção está fora do reino do naturalismo metodológico, está fora do escopo da ciência. Mas a ciência requer mesmo o naturalismo metodológico? A resposta é sim. A principal característica do naturalismo metodológico que o torna essencial para a ciência é que as suas ideias são testáveis. As causas sobrenaturais não são falseáveis. Não há meios de testá-las. E assim, nem o método da ciência pode agir sobre elas. A ciência não pode simplesmente alegar que um milagre aconteceu quando encontra uma hipótese que envolva o sobrenatural. Isso não é aceitável porque não há como montar um experimento que possa testar o milagre. Eles não são falseáveis. Com isso, a ciência não diz, e nem poderia dizer, que o universo ou a vida tenha sido criada por uma força divina. Ela é agnóstica em relação a tal crença. A ciência só pode garantir que tal hipótese está fora do seu domínio, porque ela não pode ser testada cientificamente. Isso é o naturalismo metodológico. O impacto do naturalismo no pensamento humano é profundo e não é surpresa que ele não seja aceito por todos. Os defensores do criacionismo, por exemplo, são o grupo mais avesso a essa filosofia. Muitos deles têm acusado os cientistas de definir Deus fora da cena científica, ao delimitar o empreendimento científico às buscas por causas puramente naturais. Então, para que isso venha a ser corrigido na visão deles, é preciso que as regras sejam alteradas para permitir o sobrenaturalismo metodológico. É fácil perceber quanta inconsistência isso traria para a explicação dos fenômenos naturais que ocorrem à nossa volta. Isso porque se fizéssemos uso de explicações sobrenaturais, nós não precisaríamos mais do vínculo com a realidade, das coisas que existem. Com isso, qualquer alegação falaciosa ou mística poderia ser usada para explicar eventos para os quais a ciência ainda não tem nenhuma explicação, e principalmente para aqueles que ela nunca virá a ter. Fica claro que os oponentes da teoria da evolução, que é um ícone do naturalismo metodológico, parecem temer o que essa teoria implica tanto para a humanidade quanto para Deus, como se a teoria da evolução implicasse que Deus não existe. Mas esse temor é infundado, é uma falácia lógica, pois o naturalismo metodológico não prova e nem nega a existência de Deus ou qualquer outra força sobrenatural. Deus não é uma questão de ciência, mas sim de metafísica, filosofia e teologia. Os crentes religiosos deveriam abraçar a ciência e o naturalismo metodológico. A ciência está repleta de grandes gênios, fortemente religiosos, e que revolucionaram o mundo com sua ciência naturalista metodológica. Grandes nomes do cenário científico atual são pessoas de fé, como John Houghton, Francis Collin, Ken Miller e Catherine Hayao. Esses cientistas dedicaram as suas vidas à ciência e todos são religiosos. O fato de que grandes cientistas, que deram grandes contribuições ao conhecimento, fizeram isso sem deixar que suas crenças os desviassem do propósito científico, pode ser inspirador. Pode ser um exemplo para que as pessoas, principalmente os mais jovens, mudem a forma como se sentem em relação ao aparente conflito ciência versus religião, indicando as diferenças entre as questões físicas e científicas das questões metafísicas ou teológicas. Esse vídeo fica por aqui. Se inscreva no canal e tenha vergonha científica. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus